Bem-vindos ao Budog Nerd! Galera, hoje a gente vai conferir um vídeo aqui que foi preparado pelo Jazzy, que é nosso membro aqui do canal, um dos patrocinadores aqui do canal. O Jazzy tem um canal Indie Scale, que o link tá aqui na descrição, e o vídeo que ele preparou é com alguns melhores momentos das lives recentes aqui do canal. Então dá uma conferida nesse vídeo aqui agora, hein? Tá, mas antes eu quero saber se vocês já estão participando do bolão do Oscar, aqui do canal Budog Nerd. A gente fez um vídeo explicando tudo, regrinhas super simples pra participar, e assim, o prêmio é um gift card de 150 reais. Então pra saber mais, a gente deixou o link aqui na descrição desse vídeo. Bora lá pro vídeo então, galera, bora lá! Medo, né? Medo! Bora lá, melhores momentos das lives do Budog Nerd parte 5, hein? That's training, já começou bem. O Thiago falou, ó, o Thiago disse, acho que a cabeça do personagem tá pesando mais que a mochila. Ele tá com a cabeçorra aqui. E o Fê disse, vai na caverna! Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada na montanha. Ah, esse é bem o início do game. Caraca, a gente caiu aqui! Já começou um par, o jogo. Eu já vi tudo, né? Já vi tudo! Se fosse a Gabi, certeza que ela já tinha tá caído o penhasco. Nossa, já tava lá embaixo assim, a Gabi jogando. Acontece. Acalmo, dá uma olhada pra cá, ó. Meu Deus do céu. Eu tô vendo o Vakalo feelings aí. Nossa, o Vakalo... Era o nosso cavalo bugando. Eu vou tentar forçar. Eu deveria ter, tipo, equipamentos aqui, né? O Jesse disse que essa live tá uma bagunça. A Cacacalo, eu tô caindo. Olha aí! Bem na hora. Tá, eu tenho que evitar correr, galera. E o Tata disse que a Cacacá tá catando cavaco. Assim, ó, bem rapidinho, assim, ó. Opa! Caraca, ele caiu! Nossa, eu não consegui a 4x de lei. Nossa, pode ser cachaça, não. A gente danificou a carga. Sofrer danos faz com que a barra de impacto de um recipiente de carga fique cada vez mais vermelha. Ah, se você começar a perder o equilíbrio, usa L2 e R2 para... Ali que eu aprendi, ó. A pessoa demora, mas a pessoa aprende. Que é meio montanhozinho ali. Tipo, eu troco as mãos aqui, ó. Equilíbrio, né? É. Nossa, o... É, foi isso que eu tava fazendo. Se ele ia oscilar, tem que usar o... Nossa, que desconfortável essa missão, hein? A pessoa tinha que levar um corpinho nas costas. Nossa, que infernal! Olha ali! Meu Deus! Isso tá errado! Isso tá muito errado! Tá, vou concentrar aqui porque cair com um cadáver nas costas não é meu sonho de... De princesa. É, de princesa. De princeso. É, que horror, só. Olha ali, olha ali! Epa! Nossa, é legal esse jogo, hein? Eu sinto que isso tá extremamente errado. Bah, que horror. Ele trupecando com esse corpo nas costas. Olha ali, olha ali! Meu Deus, que situação horrenda! E parecia um dinossauro, né? O Thiago diz, se for olhar pelo lado bom, olhando de costas e em linha reta, parece um dinossauro! Sim, é, a Gabi ainda lembra disso, né? Eu lembro disso. Parece o Rabinho. Meu Deus, quanta coisa errada! Era uma coisa errada, Gabi. E aqui as patinhas! A gente tá rindo de um pórpora. Vocês estão falando da mãe do cara. É o cadáver da mãe do personagem. Vocês estão falando do cadáver da mãe do cara. Só pra dizer o quão errado é isso. Ah, olha só essa parada aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. O outro? De quem? Assim, ó, de costas direita, assim. Parece mais alto aqui, né? Ou aqui por dentro, eu acho. Aí tinha que fazer todo um cálculo da logística, da entrega, né? Por dentro tem... É, não, não. A gente não joga muito fácil, não. A escada seja de outro jogador que veio da esquerda pra direita, entendeu? Opa, opa, opa. Aê! Tá. Tudo em ordem. Eu acho que por aqui é melhor. Tudo em ordem. Ele pegou a escada aqui. Caraca, Lili! Caraca, galera, não! Não! Nossa, é terrível isso aí! Eu não queria isso, sai! Caraca, você não tem número de pedidos de entrega, não! Deu tudo errado ali! Nossa, era assustador! Não tem erro essa parte! A gente tava indo tão certinho! Nossa, tem uma baleia ali! Nossa, era assustador! Caraca, não acredito! Nossa, esse jogo às vezes via uma pegada de terror, né? Não, bate! Terrorizante! Não, não, não! Ah, lá vem o Cthulhu! E era o bebê chorando aos meus tempos! Vamos subir, galera! Vamos subir! Um monte de peixe morto, né? Não! Vai pra lá! Que jogo maravilhoso! Nossa, eles tentáculos! Sai fora! Ai, que pesadelo pra sair! Pra cá, a gente vir pra cá! Aaaaaaah! A outra se encolhendo ali! Sai, a gente vai conseguir sair! Mas quando você vê a graminha... A gente vai conseguir! Ufa! Aí termina o pesadelo! Nossa, terrível! E aí? Para pra descansar um pouco! Meus! Até assistindo a gente fica meio sem A na hora! Uhum! Tá! Tem que ficar balançando aqui, galera! Uhum! 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 É o bebêzinho! Ai, bicho! Já deu, né? Morra! Olha lá que da hora, hein! O Jess disse... A minha bunda só aguenta 3 horas! O Lorenzo aguenta 5! O especialista que chama... Nossa! Aaaaaah! Ele disse... Não me dá banca! Tô com uma miséria! Caraca, olha o bicho! Tem uma caveira no lugar da cabeça! É meio a máscara do cara! Olha lá, que maneiro! Nossa, que rico! Caraca, a gente matou o boss aqui! Ai, que saudade de ver essas lives, gente! Muito bom, hein! Ele é o primeiro boss? É! A gente pegou um troféu apanhando o apanhador! Ai, que massa! Ai, Star Wars Jedi Fallen Order! Que massa esse jogo também! Boa, Jessy! E o Kawadisigabi hoje lançou o Coquitão Molotov no COD Mobile! Opa! Nem vi! Ai, que massa! Ele vai cair já metendo o golpe! Olha o bicho! Olha o bicho! Olha o bicho, olha o bicho! Ele vai cair! Ele vai cair! Tá errado, tá errado! Isso está errado! Olha lá! Caraca! Faz o... Eu não tava lembrando! Tô meio cercado aqui! Eita! Eita! Que horror! Nossa, que cercada! Ah, não! Sobe, sobe, sobe! Babi já tá de olhinho, tu viu, né? Ele ficou de olhão olhinho! Olha ali! De olhão não, de três olhões! Ai, que massa! Mas o Wally botou que parecia o Chiquinho, né? O Chiquinho! O apelido! O que que eu posso fazer? Depois eu que sou a culpada! Vocês ficam falando que o sapo parece o Lugo Lugo do Wally E aí vem esses papos depois, né? Aí logo depois vem o Jazz dizendo que sapo delícia! É! Ah, Gabi gosta de fazer casaisinhos! Acontece, acontece! Dá pra parar o golpe do sapo, acho que foi isso! O Wally botou verdade, Bruno! Os sapos da África são os chefões E o Jazz diz Eu falei sapo delícia porque tá matando o Lolo! Aham! Tô sabendo! Hoje é dia de folga O Fernando Chiapa botou Fiz obra hoje, né? E o Jazz botou Não tem nada a ver com óleo! Não tem nada a ver com óleo! A pessoa já fica meio irritada e fica morrendo mais Ah, o que que é ir? Não, olha o jogo, né? Jogo? Não, pelo amor de Deus, né? Não! Culpando o jogo total ali! Sai, sai, sai! Sai, sai! Cara que é muito difícil esse boss aí no início! Vara, chatinha e não tinha nada, né? Pra pegar! Caraca, não dá pra fugir direito do negócio! Nossa, eu morri mil vezes isso aí! Achou! BD1, pide ajuda! Tinha tipo uma luzinha boba pra pegar! Ah, o BD1 também demora pra rir lá, né? Ah, o BD1 é ridículo! Olha lá de novo! Ah, ele não vem não! Olha, a tática do Jazz, ó! Do Wally! Tá ótimo! O Wally que disse! Fica aí que ele não vai atrás! Fica no corredoros! Aí tu sempre entra, bate e entra, entendeu? Ai, o medo! Ele não vem, Ló! A ideia não é ruim não! Agora vem, agora entra! É um jeito corajoso de se enfrentar! Não! Acho que ele pode pegar com a língua, né? Ah, ele tá bem perdido com essa tática aí! Não, foi o Wally que na sua tática veio muito bom! Foi uma boa tática nessa aí! É uma, é assim, é uma tática meio... É meio verme! Lex da Kitana, né? Caraca! Apelando, né? Apelando! É meio lex da Kitana, mas tá valendo! Ah! Vai lá! Vai! Tudo certo! Vamos abusar aqui, galera! Não dá pra abusar! Ela tava com pouca energia! Só dando mais golpe! E o Paulo disse, foi meio bersker, né? KKK! E o Jazz disse, obrigado, Cornão Wally! Caraca! Nossa! Obrigado! Lendário Wally! Lendário Wally! Lendário Wally! O Chiquinho que parece o Jazz e tamo junto! É! O Chiquinho! Eu tinha me esquecido do Chiquinho! Temos que reviver o Chiquinho! Que ele anda muito adormecido! Vai chegar aqui na manhã? Na furtividade, deve dar? Oh! Não! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que jogador! Meu Deus! Que jogador! Ai, eu tô morrendo, galera! Sim, mas aí tu nasceu e ele já te atacou! Eu nasci morrendo! Sacanagem! O Marley Chagas já chegou fazendo assim, ó! Uam! Uam! Ah! E tu entendeu! Ele escreveu uam! Ah! Eu ia falar uam! Eu não te entendi! Eu não ia ler certo! Uam! Uam! Sabre de luz! Não perde esse som! Meu Deus! Como eu não ia pegar! Ah! Cabe daí! Então, em homenagem ao Marley! A gente vai aprender uma nova habilidade do Sabre de Luz! O Marley e eu! Uam! Uam! Boa! Então, bora lá, galera! Putz! Eu não ia pegar assim! O Chiquinho disse de novo essa discussão de gote lixo! Nossa! Pra ver há quantos meses a discussão! Um dia, no Amigo Secreto, eu queria uma garrafa do Marley e eu ganhei uma gravata do Donkey Kong! É! Igualmente útil! Desculpa, desvado, um presente! Na presenção nacional do Donkey Kong, ele já tem a gravata! A Gabi tá indo! A Gabi adora essas bobagens! A Gabi tem umas crises aí na live! É que eu fiquei imaginando! Eu fiquei imaginando! Desculpa, Fernandinho! We love you! A Gabi não tem motivo pra rir, às vezes! Não tem que explicar! Desculpa, gente! É uma crise de riso! Corta! Corta! Não é que eu fico pensando assim, ó... Pra ter um... A Gabi! Ela não se aguenta! É que tem umas bobagens aqui! É que ele falou que ele usaria na conferência de Donkey Kong! O que que foi isso agora? Ai, eu tô passando mal! Talvez eu tenha que ir no banheiro! Olha o Nigla da loucura! Só um pouquinho! Uhu! Olha ali a crise de riso! Eu nem lembrava disso! Eita! Tá! Calma! Não! É que eu tava pensando assim, ó... A pessoa tá pensando na garrafa porque é uma coisa super útil! Então eu fiquei pensando... A gravata do Donkey Kong é assim... Se um evento pede uma gravata... Às vezes é porque é um evento sério! Mais formal! Mais formal! Então quando que ele vai usar a gravata do Donkey Kong, meu senhor? É um presente legal! Mas eu fico pensando... Quando que tu vai usar? É um presente divertido! Ah, mas eu usaria no casamento a gravata do Donkey Kong! Ah, Lolo é! Tipo, eu achei da hora o presente, mas é que... Eu usaria da hora! É que eu achei legal o comentário dizendo... Eu queria uma garrafa! Eu queria uma garrafa do Donkey Kong! Inclusive, eu até preferia a gravata do Donkey Kong! Ah, Lolo é muito bom! Eu sou um monstro e Lolo é um anjo! Resumindo! Outlast, cara! Outlast! Ai, eu tava bem estressada! A Gabi que jogou esse aí! Horrível, né? Olha a cara de sério, meu Deus! Caraca, ela morreu! Ela começou o jogo e ela morreu! Meu Deus! Que que é isso? Eu só fui pra frente! Que show esse jogo, hein! E olha a bateria da câmera, que raiva! Acabando! Vamos a Gabi pra jogar aí na sexta-feira 13, né? Foi sexta-feira 13 essa Gameplay! Pra onde eu vou agora? Se prepara, nem começou ainda o terror aí! Ah! Olha isso! A Gabi tomou! Era o Captain! Ai! A calça do Slenderman! A Gabi não tem... Não tem coração pra jogar essa hoje! Recarregar! Ai, eu odiava a bateria da câmera, que tinha que recarregar no jogo! Sério! Que isso! Ó! Ai, sacrifício, hein! Caraca! Amazônia! Não! Não! Pelo amor de Deus! Horrível! Ai, elas se viraram juntas! Pelo amor de Deus! Sério, eu tava apavorada! Ai, não! Por favor, não! Não! Nossa! Sensacional! Eu tava apavorada com essa mulher vindo na minha direção! A mulher! A mulher! A mulher! A mulher! Ela parou! Ai, eu fiquei travada! Eu fiquei travada! Ela parou! Caraca! A Gabi deu uma paulada! Eu cheguei a morrer! Meu Deus! Segura o triângulo pra se curar! A mulher tá vindo! Ai, sei lá! Caraca! Olha isso! Nossa, eu tava em choque! Eu tava em choque! O que eu faço? O que eu faço? Ela, na esperança que não venha! Eu tô com muito medo! O que eu faço? Ai, já vou até aqui pra fora! Ai, isso é! É muito do mal! Sério! Tá aí! Ah, olha isso! Não! Não! Tu eu na paz de Deus e veio esse homem ferrando! Se esconde? Não! Não! Onde ela se esconde, a louca? Ai! A outra! Sai daí! Sai daí! O que eu tô se empachando? Não, sua louca! Tá levando outra palavra! Não! Sai daí! Não! Sai, sua louca! Ai, é horrível! Péssimo! Não quero mais jogar o Clash 2! Nossa! Não quero! Ai, tem que se rastejar! Ai, tem que se rastejar! Ai, tem que se rastejar! Ai, tem que ver alguém nesse meio tempo! Ai, tem que ver alguém nesse meio tempo! Ai, tem que ver alguém nesse meio tempo! Aaaaaaah! Hãhh! Ah, isso ai não se faz, né? Isso ai não se faz! Caçou! Ai, desculpa pelos grises! Eu sei que eu estou em alguns headsets, por favor, me desculpem! Olha, as pessoas chegaram! Não! Não! Não, não! Não! Ai! Ai! Eu cutuquei a Gabi! Ai, isso ai! É uma mancada! Isso ai! Não! Eu queria que um dia eu ia conseguir isso! Não! Ui, garrepeia as costas inteiras! Caraca, eu não sei a primeira vez que eu consigo isso, galera, numa live. Isso se chama close errado. Close errado, sem mais. Close errado. Só botei o dedinho na nuca. Ah, não. Isso aí não se faz. Sério, eu tava muito assustada jogando esse jogo. Não! 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 Tá louca, viu? É que tem como trancar, ó. Não! Eu tô precisando trancar! Meu Deus, eu quero ir embora daqui! Ai, horrível, horrível, sério. Não, não, não! Eu confesso que eu já sonhei várias vezes que, em sonho, eu não conseguia gritar quando me assustava. Eu acho que eu não terei esse problema. Não! Esse homem é horrível! A bola se botou a Gabi tá doida. Não! Ai, gente, que péssimo, péssimo. Ai, eu vou me trancar, ele vai me botar. Não, não, não! Eu acho que esse jogo não faz muito bem para mim. A Gabi surtava. Desculpa, gente. Ai, sobrou pra mim de novo. A Gabi jogou na The Witcher 3. Ai, calma! Calma! Ah, mas o Grifo! Deixa eu pausar! Eu matei, eu matei! Calma! Eu não sei como enfrentar o Grifo! Ela pausou, meu Deus! Tem uma desmodada nele! Tem que matar ele, é um monstro! Caracoles! Ó, o Grifo! Ai, eu matei, desculpa! Parem, ônus, que vai mergulhar! Tá, trava a mira nele, primeira coisa. Como é que é? Rolou o Vesemir tocando terror no bicho e a Gabi olhando. Mata o Grifo! Ele tá matando o Vesemir! Meu Deus, mata o Grifo, pelo amor de Deus! Larga, Vesemir! Com medo! Caraca, a Gabi tá matando o Grifo! Ah! Eu quero! Caraca, olha a Gabi! Tá fazendo um bagulho no bicho! Ai, medo! Sai! Usa o item! Usa o item pra cima! Sai! Usa a comida! Pelo amor de Deus! Calma, calma! Calma, deixa eu correr! Usa o item! Tá, usei pra cima! Usou! Meu Deus! Calma! Usou o item errado! Ai, muito nervosismo! Calma! Uh! Medo! Ai, que nervosa! Se alguma luta for muito difícil, você pode fugir e viver pra lutar em outro caso. Ó a cara, nervosa! Tô nervosa! Calma, ataque rápido no quadrado! Vai monstro! Acaba com a Gabi! Eu não lembrava disso! Olha aí! Ah! Desculpa os gritos! Olha ele! Olha ele! Olha ali! Olha ali! Caraca, mata o Grifo! Acaba com esse grifo! Acaba com esse grifo imundo! O grifo tá aterrorizando a população! Mata ele! A Gabi usou o sinal! Caraca, acaba com ele! Vai! 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 E aí! O que? Sério que eu não morri? A Gabi não morreu! Pode aqui! Todo mundo dizia que eu ia morrer! Chupa a sociedade! Ó! Chupa que eu não morri! Que atrevida ela! Vai não! Vai não! Vai não! O que? Eu nem ouvi! O que? Falei! Vai não! O que? Não vai aí! Não! Ela tá indo! Meu Deus! Eu digo pra ela não ir! Aí que ela vai! Que que eu fiz? Aí que ela vai! Que isso! Meu Deus! Tem outro bicho aqui! Meu Deus! Ela matou a aparição! Sai daí! Não! Quero matar! Sai daí! Ai! Eu sou ruxadora! É mesmo! Ai! Sai fora! Meu Deus! O que que a Gabi tá fazendo? Eu não sei! Eu sou ruxadora! Não interessa que é o jogo de aventura! Calma! Ai! Meu Deus! O bicho não vai me deixar embora! Calma! Vai embora! Ela entrou por engano aí! Meu Deus! A triata me buscou! Calma! A triata me buscou! A triata me buscou! Não fiz nada! Eu como buscou! Ela que foi pra cima! Dá reto! Reto! Olha lá! Não! Não! E eu consegui o que você fez! Calma! Até travou aqui! Até travou! É muito simples! Sabe aquela historinha do João e Maria? Tem que fugir da bruxa que tem a migalinha do pão? Segue a migalinha dos pontinhos brancos do mapa! Eu não sabia pra onde ir! Olha lá! Olha lá! Segue o pontinho brancos! Tá migalinha! Só vem migalinha! Não! Na água não! Carvalho não anda na água! Não! Outra! Se fosse bom mesmo andava! Se fosse o bacalo andava! Tá! Prepare-se pra ir embora do pomar branco! Fale com o V sem medo! Tem que ir lá falar com o V sem medo! Tá! Posso pilhar isso aqui? Não! Perdeu! Tá! É só o cara perdeu! Perdeu! Vai embora! Vai embora! Já derrotou esse homem? Não! Não é por aí não! Ai! Desculpa gente! Por ali! Reto ali! Aonde? Por onde você entrou! A migalinha de pão! Ela olhando o mapa! Olha o olho fechando pra mim! Olha o olho fechando pra mim! Olha o olho no mapa! Coletando a platinha! Ai! Você ficou todo desse homem aí! Tá horrível! Lembra o Plunder? O cara segue dormindo! É uma boa né? Dá pra meditar né? Não! Não é por aí não! Aí tu vai cair e morrer! Ah tá! Ai! Desculpa pelos gritos! Estou um pouco envergonhado! Caraca! A Gabi! Ou ela ia morrer por roubados! Significardianos! Ou ela ia morrer na ponte! Calma! A Gabi vai inaugurar uma maneira de morrer! Ai eu matei com o grifo! Podem rir! Podem rir! Aí ó! Essa roupa tá estilo? É armadura! Arma cheia de armadura ali! Ela queria o Geraldão de toalha! Geraldão de toalha! Quem nunca né? Quem nunca quis! Não! Ah! Olha que estileta! Olha que estileta! A Luiz tá jogando Free Fire, Minecraft e etc! Beleza aí! Agora não é mais Lugo Lugo! Agora é Gibão! Talvez tem algo escondido no Gibão! Talvez tem algo escondido no Gibão! No Gibão! No Gibão! Meu Deus! Quem nunca pensou que era o Gibão! Quanta bobagem! Quem nunca pensou que era o Gibão! O Gibão é a voz! O Gibão é a voz! Ela é louca! Crashão! 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 Esses botes pegam os negócios tudo! Ai eu amo Crash! Muito top! E era o carrinho de Natal né? Era o carrinho de Natal! Pegava umas pistas loucas! Eu sei qual aqui é o do Jazz! Ah! Olha isso! Que verme! Ainda tocou em mim né? Ele roubou meu item e tocou em mim! Olha ali! Olha ali! Que horrores! Tudo errado! Ai Jazz! Tô pensando nas formas que eu vou matar o Jazz! De que maneiras! De que maneiras! Ai gente! As lives são muito boas! O Jazz tá na cola ali que eu tô vendo! Que isso! Meio câmera lenta! Sei lá! Sério! A gente ama demais vocês! Vocês são muito top! Muito bom jogar com a galera nesse jogo! Não dá pra jogar assim! Batendo na mesa! Eu tava em primeiro! Eu fui pra ultimo! Com combo! Tipo todos os bots! Até o bot Jazz me tocou com ele! Até o Jazz! No braço! Quero saber tudo! Com essa raiva eu achei que era o Jazz! Olha ali! Eles colocaram tudo! Mas o Jazz tocou também né? Eu fiquei em ultimo de novo! Ele tava em terceiro ali! Fiquei em ultimo de novo! Nossa gente! Dá uma raiva! Uau! Ah! É mogi exclusivo de membro! Que mogi exclusivo de membro! Ai nossos membros! Ai que verme! Ai que verme! O Jazz guardou! Asqueroso! Guardou! Asqueroso! Foi aí que surgiu! O Jazz passou de verme pra verme asqueroso! Eu chamei o Jazz de verme asqueroso na live! Ah! Ai que verme! Lixo! Lixo! Olha! Olha isso! Se passando muito! Lolo! Ah! Olha isso! Tem um bote! Tu viu né Jazz? Que pro Fema é assim... Nossa! Como tu joga bem! Jamais! Nossa! Como tu é maravilhoso e forte! Só to dizendo! Fema é... Como tu é incrível! É! Eu ciúme! E pro Jazz é de verme asqueroso! Seu lixo! De lixo! Cadê? Só vem Jazz! Sério? Só vem! Aí ó! Quem foi que tentou me passar? É! Já morreu! Toda raiva! Tô lá na frente! O próprio se beneficiou! Que os bots me sacanearam aqui! Ai! Tá louco! É que com o Fema é co-op né? Com o Jazz é PVP! É! E a coisa já muda! Olha aí ó! Jéssica na frente ainda que raiva! Que ridícula essa corrida! Meu Deus! Talvez o Lolo estivesse um pouco estressado! Talvez! Então tá! Essa pista aí é legal de treinar viu! É pro Fema e o Lolo diz! Nossa! Que braços fortes! Se entrar aí eu não jogo muito nele! Que maravilhoso! Braços fortes! E glúte os torneados! Que isso! A imaginação da outra! Passando! Eu li umas mensagens aí! Não tô brincando! Olha! 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 O Jazz vai tocar pra trás! Ai! É a Gabi jogando! Olha ali! Ai! Ai! Puta comeu ele! A risada de bruxa na hora que ela tá! Olha! Deus é justo! Deus é fiel! Deus é fiel! Fiel a ele mesmo! Não! Fiel a mim! Uh! Terceiro em Jazz! Chupa essa barra! Nesse dia eu tava impossível! Meu Deus! Que que é isso! A louca! A louca! Série terceira! Que ele fica comendo minha poeira! Ela tá tomando café! Aqueles Irish coffee né! Que tem álcool dentro do café! Pega um whisky dentro! O Valério tá rindo né! Ah não! Eu tô animado com essa série! Eu tô na... A minha expectativa é mínima né! Eu acho que vai ser uma das melhores séries do ano! Lolo! Tu tiraria ou não tiraria Aliança pro Geraldão? Ah! Tiraria Aliança! Deixa! Guarda na caixinha! É o seguinte do pão de pão! Aliás a galera diz que funciona como um imã também né! Olha aí ó! O Geraldão gosta! Tem gente que né! O Jazz da planta me pegou! Me sinto abusado né! Só ganhou por causa da planta! Ai sempre tem um popopó! Sempre tem um popopó! Já perdeu três! Fazendo quatro na mão! Já perdeu três! Foi decorado! Vai ficar pra frente! Já que o querido Femaia pediu pra jogar... Ele vai quitar pro Femaia entrar! Ah! O Femaia agora tá mais quitado que o Geraldão! Eu sei! Tiraria Aliança pro Femaia? Pro Femaia tiro qualquer coisa! Sério! Escolhamento! O Olly contou uma história aqui! Nossa! O Olly botou assim ó! Quando eu era mais novo eu tinha arrumado uma revista pornô de muitas páginas! Nossa! Ai eu escondi debaixo da cama! Meu Deus! Ai eu tive que viajar pra casa da minha mãe! Daí quando eu cheguei o quarto estava limpo! Meu Deus! Eu tenho medo de perguntar pra minha avó sobre a revista! Minha avó também ficou bem quietinha! Sabia que tu não ia perguntar! Todo mundo aqui ó! A revista sumiu né? Sumiu! Ó! Que história é essa! Que porcaria de revista é essa! Ó! Cadê minha G Magazine que sumiu? Cadê minha G Magazine do poteta? Cadê minha G Magazine do poteta? Sumiu! Eu tinha uma G Magazine embaixo da cama avó! Cadê a G Magazine do Dinei? Meu Deus! Olha só o coro está errado! Caraca! Dark Souls aqui também jogou! Chega me dar uma tristeza! Velha! Tá! Mas é isso aí! É um rosto pré-definido! Pode ver os... Ó! Tipo de rosto que tu quer! Assim! Assim! Ela adora essa do grande pântano! É! Beleza! Constituição! Nossa! Quanta coisa! Bem corpuda! Bem corpuda! Corpuda sim! Assim bem forte! Muito robusto! Muito robusto! Ah! Eu queria fazer lá um pouquinho mais peculiar! Não! Tá bom! Calma! O que que tem mais? A Gabi não quer jogar galera! Calma! Eu tô muito ligado! Não! Calma! Não! Foi! Foi! Ela queria enrolar ali! Vai ficar metando ela aí! Ai! Tem que ser estiloso pra jogar! Aí Deus botou! Nory Dog é linda também! Real! Ó! Que coisa legal! O Nelly botou a reação da Gabi quando o Lolo tirou ela pra louca! Foi top! Dá pra pôr barba nela! Barba! Para! Para! Tá! Assim tá bom! Fechou aí! Volta aí! Pupilas grandes! Não! Volta aí! Ela não queria jogar Dark Souls! Que eu sabia! Pupilas esquerda dá pra fazer diferente! Hahaha! Dá pra fazer diferente as pupilas! Lola! Tá! Volta aí! É! Tava loucaço! O Jazz descansou pelo Eldor Ring também! Ai! A roupinha era melhor! Essa era mais fraca! Que colocou na classe mais difícil do jogo! Hahaha! Ai! Mas a roupinha era da maneira! Ah! Tem alguém ali! Haha! Tem alguém ali! Ela matou! Matem! Ela matou! Eu sou top! Chupa a vida! Ela tem o que é necessário! É! Ela tem o que é necessário! Eu ficava tomando dano e nem percebia de pular ali! Tem que usar mais... Vou dar uma dica! A gata tá indo no seco! Tem que usar tudo que tu aprendeu nos tutoriais! Que que é o molhado? Qual o botão do molhado? Molhado! Tu disse no seco! Nossa! Piadinha sobre o Vitor! Bruno Vitor do meu lado, galera! Pra ver! Dizendo pra nossas Brunas! Ah! Não! Tem que esperar! O Nene botou sempre pra jogar o jogo grátis! Joga Battlefield 2 ou Battlefield Vietnã no PC! Mas... O Nene eu jogo o que eu quiser! Ah! Até vou ter pra descansar que eu me nervei com o Nene agora! Olha! A galera é empoderada! Ah! Eu sou! Eu sou do Nene de mim mesma! Usa o B! Usa o B! Usa o B! Socorro! Dá a palavra! Usa o B! Usa o B! Bernardo! Usa o B! Não posso me esquecer que tem que usar o B! Ah! Era infernal! Usa o B! Usa o B! Eu sou tipo... Esqueceram de mim! Caraca! Usa a poção! Calma! Calma! Peguei o Gab! Peguei o Gab! Ai, não deu! Ai, não deu! Ah! Mas já fiquei com menos medo! Tô pulando que nem maluco! O Gab não rola por nada! Dois ataques focados no boss e dois rolamentos pra trás! É isso aí, ó! O Nene de Alva! Ah! Era super simples! Dá o ataque e dá a rolada! Ah! Tem que meter a rola então! Não! A rola é uma pombinha, galera! Quem não sabe! A rola é como se fosse fosse... Nossa! Era a rola everywhere! Pera aí! Até se ajeitou! Comentário! Lê os comentários! Eu vou dar um tempinho e tomar uma... Olha aí! O que tu tá fazendo! Olha aqui o pila! O pila do joguete! Sério! É que era no PC! Eu sou doida! Ela tava mexendo o mouse! Aí mexendo o mouse e ficava girando! O Gab meteu o patatá grátis no garoto! É! É! A papada, né? A papada, né? Mas botou... Como é que a Gab fala? Tem que meter a rola nele! E o Lorenzo não ri! Ah! Rolou! Acho que eu nem percebi! Olha! A Lili, ó! Se montou! Até agora não tinha rolado essa bote! Calma, né? Olha a faca aí! Quando chegava no inimigo grande, morria e voltava, eu precisei dar um ódio de morrer! Ela tá dando soco! Eu não tô usando o TACAP! Ah! Eu tô no soco! Ah! Eu tô no TACAP! Eu tô no TACAP! Ah! Certo! Ela tá no soco! Tá aqui agora! Meu Deus! Olha a tua energia! Ah! Dá raiva aí! Eu não tô com a Gab só na porrada! Ah! Sério! O Renato fez um pau na mão! Não! Eu não sou ninguém sem o pau na mão! Olha isso! Não! Não! É que eu tô com essa raiva! Eu sou completamente envergonhada com seu pau! Ah! Me entendi, seu monstro! Quem acompanha aqui o canal sabe o que é! Lives com a Gab dando rage! Mas eu não dou rage! Eu tô muito feliz! Nossa! Tá muito feliz! Olha a cara de quem tá feliz! Olha aqui! A cara de alguém feliz! Morreu mil vezes no esposo aí! O Luiz botou Jaziel Free Fire! É melhor que Fortnite! Porque Fortnite só roda em celular a partir de 4GB de RAM e Free Fire roda em qualquer celular! Olha a cara da Gab! Olha a cara da Gab! Na primeira classe! Em um minuto ela ia chegar nesse boss de novo! Hahaha! Ela podia pegar o cavalo aí e tentar! Mas e qual a graça! Se não for com essa roupinha! Tem um tutorialzinho no início! Ah não! Olha lá! Vai de novo! Mas tinha uma vez que eu quase matei! O Luiz botou é verdade! A Gab pegou a classe mais difícil! Mas dá hein! Aaaaaaah! A Gab só chupela! Que é pra mim tá aqui! A Gab já tá horrível! Última vez! Última vez! Última vez! Aaaaaaah! Desculpa gente! Pelo meu comportamento inadequado! Dá uns gritos absurdos! Eu tô sentindo um clima de tiração aqui! Tavam tirando com a palavra! Ah não! 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 Não valeu! Não! Não! Não valeu! Ela conseguiu se matar! Não valeu! Eu tava dizendo! E o Gund botou o passe esse boss pra ela por favor! Ah não sei! Que! Tá louco! Fala aí! Diego Macedo! Ah não! Também não valeu! Também não valeu! Lolo mexeu! Não valeu! Não sacaneou nessa aí! Mil vezes! Não valeu! Bruno! Tudo passa! Até a uva passa! Eu gostei que eu ia morrer igual! Foi bom que tu mexeu! É! A gente ia tomar igual! Meta pra 2020! Ter uma namorada de preferência sem logo logo! É! Não! Não quero uma namorada sem logo logo! Pensa! Pensa como um brinde! Que tá tudo certo! É um brinde! É um brinde! O Luiz votou 2 de 100 reais pra mim de aniversário né Gabi? Se eu ganhar 300 milhões Luiz eu te dou um gift card bem maior que de 100 reais! Opa! E vamos encerrar a live por aqui então! Vamos começar os pedidos! Se eu ganhar 3 milhões! Que 3 milhões? 300! Se eu ganhar 300 milhões! Se eu ganhar 3 milhões ninguém me viu! Eu sumo daqui ninguém me viu! Meu Deus! Como assim ninguém me viu! Eu vi né? As pessoas... Não! Nem túnel! Que que é isso? Como assim? Ah! Mas tem um detalhe né? Ai que horror gente! A gente pesou isso! Se eu não! Uma promessa! Se eu ganhar 3 milhões! Eu jamais abandonarei o canal e vocês! Viu? Continuarei fazendo as nossas lives feliz da vida! Promessa! Promessa! Um detalhe que ela esqueceu! Ela esqueceu! Se eu ganhar os 300 milhões! Eu tava me excursando! Eu continuarei fazendo o canal! Que louca! E continuarei fazendo as lives! Segundas, terças, quintas e sextas! Oito e meia da noite! Isso eu também! Porque a minha vida contra vocês é muito maior do que 300 milhões! Discursou! Cada um de nós fez uma aposta na Mega da Virada! A gente fez a aposta na Mega Sena mesmo! Só que as duas apostas estão no mesmo bilhete que é o meu bilhete! Então tem esse detalhe! Que teu bilhete! Que plot twist sensacional! Que é o bilhete em minha posse! Os dois apostando! Que perigo gente! Vou ter que algemar ele pra ele não fugir com o meu bilhete! É real esse bilhete? É! Daniel Odisseu! Eu troco o card por um dia de rodízio! O que que é dia de rodízio com a gente? Rodízio de pizza! Vai dar a rola! Que isso! Meu Deus! Essa ali da mensagem certa! A mensagem de fim de ano! Sério! O que que é rodízio com vocês? Agora tu! Agora tu! Agora tu! O que que é isso? Rodízio de pizza! Não! Um pouco estranho! Ficou estranho! O rodízio com vocês! Não! A louca! Que isso! Ai eu achei um pouco estranho! Com vocês aí nos falamos aí nas redes sociais! Tchau meus amores! Fiquem ligados no Discord aí também! Rodízio de cerveja ele falou! É bom perguntar né! Vou colocar a minha aqui ó! O Nene disse que pode ser Lugo Lugo! Então pode fazer rodízio com o Nene! Rodízio Lugo Lugo! Com o Nene e com o Bruno! É! O Nene voltou aqui e vai dar aula! Como assim eu disse? Olá! Eu sabia que o Nene ia falar! O Nene ele apareceu esse assunto a Gabi até falando! Ele ia falar agora! Nossa! Não sou eu! O Nene que quer! Galera! Tá! Chega de bobagem! Valeu aí! Beijo! Até no que vem galera! Até no que vem! E até 2020! Bata! Vai aqui ó! Cucu! Demais hein! Gostei do vídeo! Valeu! Valeu! Sério! Sensacional! A gente assim ó! Em primeiro lugar! A gente queria agradecer imensamente a todo mundo que vem pras lives! Que participa com a gente! Que assiste! Que comenta! Pra nós assim ó! É um grande momento do dia encontrar vocês nas lives! De verdade assim! Sensacional galera! Tu vê que a gente se diverte a full assim! Não é uma coisa! Ai! Vamos fazer live! É tipo! Uh! Vamos fazer live! É um momento de muita alegria pra nós! E assim ó! Tanto que cada vez a gente tá aumentando mais a frequência das lives! É verdade! Justamente porque a gente ama fazer live! É uma parte essencial do canal né! E a segunda coisa só queria agradecer de novo demais ao Jazz! Exato! Pela gentileza! Pelo carinho! De fazer toda essa edição aqui pra nós! Sério! Sensacional! Demais Jazz! Adorei o vídeo! Adorei Jazz! Tamo junto aí! Valeu demais! Valeu galera toda que tá aí nas lives! Nem quem não acompanha as lives! Por favor né galera! Live sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite! E eventualmente algumas lives extras que a gente sempre avisa pelas redes sociais né! Galera! Valeu aí! E até a próxima! E até a próxima!